A polícia colocou as mãos em um vagabundo responsável por abastecer os traficantes de Sobradinho. Isso mesmo! Aí, galera de Sobradinho, um aviso pra vocês, né, que gostam aí, né? A seca vai ser pesada aí na sua área, meu amigo. Quem traz a resenha é o nosso Matrix da Notícia. Vai que eu tô te vendo, Cleiton Barbosa! Nós estamos mais uma vez em Sobradinho 2 pra acompanhar a saga travada pelos agentes da SRD, a sessão de repressão a drogas aqui da 35ª Delegacia de Polícia. Menos um traficante nas ruas, graças a uma investigação muito minuciosa. O indivíduo foi detido, inclusive, no local onde havia câmeras de monitoramento e uma rota de fuga. Os detalhes dessa ocorrência. Você acompanha agora. Após várias denúncias feitas pelo 197, os policiais civis aqui da SRD, sessão de repressão a drogas da Delegacia de Sobradinho 2, na 35ª, foram até o setor de mansões em Sobradinho, onde detiveram um suspeito, um indivíduo que já havia sido alvo de várias investigações e monitoramentos. Isso porque o cara era escorregadio. O Alisson Rodrigues de Souza, de 27 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, várias porções de crack, maconha, cocaína, celulares, faca, balança de precisão, dinheiro, 630 reais. E no local onde ele estava escondido, lá no condomínio Zilda Xavier, no assentamento Zilda Xavier, os policiais encontraram uma estrutura completa, no estilo boca de fumo, de morro. Com câmera de monitoramento, rota de fuga, inclusive o indivíduo, ao ser capturado, deu um trabalho danado, tentou fugir, mas não teve jeito. O Alisson, que já tem várias passagens e diversos outros crimes, inclusive pelo tráfico de drogas, foi autuado mais uma vez. Você, que mora aqui em Sobradinho, conte com a SRD da 35ª. Os policiais estão na rua para botar traficante atrás das grades. Def Alerta. A verdade na lata.